Explosion Games! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no The Witcher 3, beleza? E vamos que vamos aqui mostrar para vocês as missões secundárias do jogo. A primeira aqui é uma bem simplesinha também, aqui no começo do jogo, como vocês estão vendo ali em cima, nível 2. Mas vamos que vamos aqui, primeira missão secundária, uma frigideira nos trinques. Muitos acham que a vida de um bruxo consiste apenas em grandes aventuras em sequência, em uma série de contratos sem fim contra Manticoras. Acho que é isso que tem que ler. Lâmias e outras feras exóticas. Na verdade, Gerald frequentemente aceitava tarefas mais banais, daquelas que bardos menos talentosos não gostam de mencionar por não terem habilidades de transformar o mundano em uma obra-prima. Por exemplo, certa vez, em Pomar Branco, ele foi contratado por uma mulher para recuperar sua frigideira. Beleza? Vamos aqui, vamos aqui ajudar a velhinha. Então, molecada, basicamente tem que ajudar essa velhinha aí a achar a frigideira dela. É isso mesmo, achar a frigideira dessa velhinha e estar dentro dessa cabana. Como ela é fraquinha, não consegue abrir a porta e nós temos que ser bruto, ser Massaranduba, essas horas. Há o poder aqui para quebrar a porta. Vai vendo. Vamos soltar aqui o poder de ar, destrói a porta e entramos lá dentro. Beleza? Esse primeiro cômodo aqui é básico, só tem que pegar os itens aí mesmo para ir ajudando depois a gente ir nas missões posteriores. Vai pegando o que for possível aí dentro e examinando os locais. Beleza? Não tem nada de mais aí nesse primeiro cômodo. É mais um segundo mesmo que aí você vai achar itens e um pouco mais da história que aconteceu aí dentro desse local. Beleza? Aí nesse segundo cômodo, vocês vão usar ali o poder do bruxo. Beleza? Que é para vocês mexerem nas coisas, examinar as coisas que estão ocultas dentro da cena. Beleza? Olha lá, como vocês estão vendo. Tem um defunto ali já, velho. Um monóculo rachado. Interessante. O que foi, querido? Vamos ver o que aconteceu aí com o defunto. A garganta dele foi esgoelada. Algumas cicatrizes velhas, do tipo que um soldado teria. Quando eu falo comigo, dizem que estão acontecendo. O bacana é que essas missões secundárias, tipo, envolvem você mais no jogo. Mano, tem muita história legal, bem bacana. Que você pode fazer ou não a cada cidade, beleza? Que você acaba passando. Aí, a frigideirinha ali, Jesus. Vamos lá pegar a frigideira com o cidadão. Ah, a bendita frigideira. Hum, está limpinha. Parece que o homem misterioso não precisava da frigideira tanto quanto da fuligem nela para fazer tinta para escrever cartas. É. Basicamente, ele estava usando a sujeira da frigideira para fazer as cartas e enviar um comunicado importante. A gente tem que levar a frigideira limpinha lá para a véia. Precisa lavar mais a frigideira. Tome a sua frigideira. A minha? Mas a minha estava preta de fuligem. Eu consigo me ver nesta aqui se quiser. Mas os anos se passaram. Era a fuligem que o homem precisava. Ele raspou toda ela para fazer tinta. Deve ter tido que escrever uma carta com urgência. Reimou os documentos com urgência também. E... E o outro sujeito? Morto. Reúna os garotos e enterrem no fora do vilarejo. Enterrem bem fundo para que os necrófagos não o desenterrem. E ouça meu conselho. Não mencione isso aos nilfigardianos. Espera um pouco. Você merece um gesto de agradecimento. Tome, filho. Para a viagem. Aê. Prontinho. Terminado. Vamos ver o que a gente ganhou aqui dessa véia doida. Olha. Vamos receber as coisinhas aqui. Então, moleque, cara. Esse foi o vídeo. O primeiro vídeo do The Witcher 3. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like. Ele falou de se possível. Se inscreva no canal. Vou ver se tem muito mais missões secundárias para vocês. E os boss. Beleza? Como vocês podem matar eles. Beleza? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. E fui. Fui. Tchau. Tchau.